Eu meditei no sertão, como meditei na festa de São João. A minha vida inteira, e nunca dancei a quadrilha no cangaço, por pior que fosse o meu dia no sertão. Eu dei credibilidade ao meu lindo sertão brasileiro. Assim como eu dei credibilidade à literatura de cordel do nordestino. Como identidade cultural e expressão de uma consciência através de uma identidade. Eu valorizei o meu sertão, não. Pois ele me valorizou todas as vezes que eu estive sozinho. Triste, inseguro, desempregado, com fome, pobre e miserável. Como ele mesmo, por isso ele é minha vida, minha riqueza e meu valor. Eu contemplo meu sertão assim como contemplo os repentistas que desafiam a lógica das palavras. E da criatividade de forma inusitada e brilhante. Eu aposto no sertão assim como aposto na loteria. Eu aposto no sertão assim como aposto na loteria federal. Pois o sertão é cheio de riquezas e me traz felicidade e alegria. Nesta canção. O sertão é adorável, como é adorável a criação do universo. Pois o sertão, pois o sertão reserva surpresas inusitadas e espetaculares. Assim como todo o universo. O sertão me faz chorar de pena do pobre, do faminto, do miserável. Do injustiçado, do discriminado. O sertão me faz sorrir de alegria. Todas as vezes que eu acordo e vejo lá no fronte, no horizonte, o sol aquecer a terra deste imenso e generoso sertão. O sertão que me enche de amor e de paz, como uma bandeira branca. O sertão me faz temer os infernos. Toda vez que eu olho para o sol. Toda vez que eu olho para o sol e vejo Deus nesse sol, querendo ensinar alguma coisa nova e desafiadora. Toda vez que eu olho para o sol. O sertão me faz temer a morte todas as vezes que eu olho para o lado. E só vejo inimigos e bandidos querendo me roubar e me matar. Por não serem filhos amados do sertão brasileiro. Teve a música? Teve a música? Teve a música? Teve a música? Obrigado.